Música Quando o Pai José está arriando as caixas do Pai Adonim Eu acho que está arriando a sala sua Eu queria aproveitar, eu não sei se os filhos que estão nos bão estão me ouvindo Mas se não tiver depois acessa lá, vocês disponibilizam, é isso né? Sim Aliás, o véio já é falador, quando disponibiliza o véio fala mais ainda né? Que todo mundo quer ouvir, vai ouvir Mas eu queria dizer que hoje é um dia especial Aliás, todo encontro, né? Onde se reúne a espiritualidade é sempre um momento de congratulação ao sagrado da casa E não é diferente nessa noite Como cantou o Pai Cipriano, as estrelas brilham, né? Brilham, brilham e vão continuar brilhando Por mais escuro que esteja, como diz, as nuvens pairando sobre a atmosfera planetária E o que nos leva a reflexão nessa noite É dizer que Jesus sempre esteve com seus braços abertos Esperando despertar de cada um de nós E é fundamental que nós, como contínuos aprendizes dos ensinamentos de Jesus Possamos estar convictos Naquilo que buscamos implementar no que vocês chamam de vida Vida para quem é encarnado, vida para nós que somos desencarnados E o fundamento é apenas um Ser feliz E a felicidade é um estado de espírito Que se conquista na labuta do dia a dia Todo aquele que trabalha, trabalha, trabalha e não se sente feliz É porque tem alguma coisa errada E aí é fundamental que se reveja posturas Que se reveja performance Em qualquer circunstância na vida Seja no matrimônio Seja na educação dos filhos Seja na conquista do pão de cada dia Seja até mesmo na dignidade e fraternidade e irmandade planetária Todas as nossas atitudes como espíritos são arquivos vivos E tudo que decidimos fazer Às vezes, por incompreensão da verdadeira essência da existência humana São registros fidedignos daquilo que escolhemos como performance E é importante que a reflexão sobre cada dia Sobre cada momento, sobre cada atitude Se torne um hábito contínuo na vida Às vezes, ainda percebemos Conversando com muitos de vocês Atitudes, ações Sem um pouco mínimo de raciocínio E eu particularmente acredito Que nenhum dos filhos que estão encarnados nesse planeta São tão ignorantes assim Ainda que seja um átomo de segundo Sempre bilhará a essência sagrada, divina, de Deus Que todos nós somos herdeiros E é importante que Quando Percebermos essa centelha divina Alguns vão chamar de amor Outros vão chamar de sabedoria Porque a gente não deixa ela apagar Como eu costumo brincar com os filhotes da casa O coração de vocês é como se fosse uma fogueira Que pode estar com um foguinho pequeno Mas se você joga um gravetinho ali todos os dias Esse fogo vai ganhando amplitude E as trevas internas Que são as que causam mais dores aos seres humanos Vão se dissipando Mas esse é um trabalho É uma performance Que urgentemente precisa ser repensada por todos Seja por uma reflexão na hora do trabalho Seja na reflexão Numa discussão com a companheira Seja na corrigenda do filho Seja na execução do trabalho profissional E queremos Diante dessas palavras Dizer que todos vocês podem ser felizes Bastam ter convicção na escolha que fazem Como já vem sendo ensinado há muito tempo nessa casa E como eu disse Muitos de vocês têm raciocínio suficiente Para saber Em si mesmos Aquilo que é essencial A aventura espiritual De vocês encarnados Se a coisa A escolha não é boa Abandone ela Parte para outra Faça uma nova escolha Ah, se tem mágoas do caminho Que ficaram para trás Apague ele E recomece a andar novamente O importante é não ficar estático Diante de um processo contínuo Que chama a todos A evolução divina E todos vocês Como acabei de dizer São chispas da divindade Possui Essa centelha sagrada Palpitando nos seus corações E em suas mentes Amplie ela Que perceberão com maior propriedade O amor A sabedoria de Deus O trabalho Como dizem aqui na terra De que ele fica o homem E não apenas o trabalho Para o ganho E a sustentação material Que são bens perecíveis Todos vocês São aprendidos da luz São aprendizes da luz E se querem ter trabalhos Como ouros No final de uma existência Precisam aprender A valorizar Aspectos essenciais Que quando abandonarem Escafando material Aqui na terra Não vão se perder Com as traças Não é assim que Jesus Ensinou Façam isso Tenham o hábito De fazerem Essa reflexão diária E vão perceber E vão perceber Que essa mudança Ela vai acontecendo De forma muito consistente Isso é um aprendizado espiritual Não necessariamente Somos nós espíritos Sabedores de todos os caminhos Da humanidade Mas conhecemos alguns Esses que compartilhamos Com vocês Quando temos a oportunidade De falar De conversar De direcionar Então Como já falamos aqui A espiritualidade Estende a mão A vocês Grudem nela Grudem nela Não larguem ela Por nada E a espiritualidade Como eu ensino Não se encarcera Num ambiente de templo A espiritualidade É um ensinamento Que precisa ser levado Para todos os ambientes Que vocês frequentam Quando não estão Como diz Vestidos de branco Como diz o mentor maior Dessa casa Vocês não podem Se contentar apenas Com a peninha Precisa ter várias penas Como diz Cabo E esse velho vai dizer Dentro do ensinamento Do caminho Há sempre uma bengala Para nos escorar Quando estamos cansados Se apoiem na bengala Se assim precisar Mas lembra que A bengala é somente Um descanso no caminho Não pode ser Uma contínua Apoio Que retirem de vocês A iniciativa Dos próprios passos Avançem sempre Se o que ficou Para trás É incômodo Apague ele O seu giramundo Com muita propriedade Ensina Que os passos Que marcam areia Ficam ali As pegadas Melhor ter pegadas Firme Consistente Do que pegadas Que se apagam Com o rosto Com a chuva Ou com a inércia humana Com o amado mestre Jesus Posso iluminar Todos vocês Hoje e sempre E é toda hora Vamos cantar Para os cacarucais Subir Que o povo Vai chegar Com o rosto Asso 50 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 Legenda por Sônia Ruberti